O que é que você vai tirar aqui? Eu quero jogar diferente agora, né? É uma treta, vamos cair em mil, passa a calma, passa a calma, passa a calma, passa a calma, eu queria cair aqui, não é mapinha não, é calma, pode ser, estou com o scanner aqui, não está com sorte não, hoje está bravo, nossa velho, e aí Fx, foda de ideia Fx? Hum, tem um squad, tem um squad, tem um né amor, tem um né, acho que está caindo um outro ali embaixo velho, tem um cara do meu lado, eles estão caindo mais atrás, o cara está mais na frente, vamos segurar eles? O cara mandou boa noite. Boa noite Carol! Boa noite Carol! Boa noite Carol! Boa noite Carol! Opa, matei o Coringa, rapaz, morreu tudo. Mano, esse cara troco tudo pra mim sem pena nada, velho. Vou ali quatro. É, fica ligado que esse cara a gente pode ir lá embaixo na reversa, a gente vai subir pra cá. Lá não tem muito ruim. Mano, eu falava tudo, mas tem que matar esse cara muito fácil, mas tá feito aqui na mil, velho. Agora coloca, né, mano? É, agora coloca. Como tu? É, vale a pena aquele drop ali, hein? Não, deixa eu pegar aqui. Acho que vale. Tô fudoso, eu tô ótimo, só que era a milha quatro, uma térmica. Tô fudoso, eu tô ótimo, só que era a milha quatro, uma térmica. Tô fudoso, cala, rare! Tô fudoso, eu tô ótimo, só que era a milha quatro, uma térmica. Tô fudoso, cala, rare! Tô fudoso, já tô de nossa, alguém pega ele. Tementava, Júnior Souza, nós, mano. Tava lá sim, mano. Nogue, Nogue, o que que tem Nogue pra mim? Pega ali o lance ali. Nogue tá na partida, é isso. Caramba! O que é essa responsabilidade pra mim? Deve me matar aqui. Ai, tá morto! Sabe por quê? Depois que eu ganhei o campeonato, a turma acha que é o mesmo exemplo, né? A turma, sabe, ele cria uma expectativa imensa, velho. Entendeu? É assim, mano. Acontece, cara. Tem uns que tá forte aí, velho. Eu sempre falava com um amigo meu assim, velho. Às vezes tem um cara que joga muito no jogo, ele é conhecido, né? Às vezes tem um cara que joga muito mais, ninguém conhece, tá ligado? É que tá ligado, né? Todo jogo é assim, velho. Todo jogo é assim. É ruim pra subir depois esse morro, né? É. Subir esse morro aqui, pegar os caras aqui, porque os caras tem uma sorte de pegar a gente indo pra... Vem o número 4. Tá maluco, Mariano? O que é comigo? O que é comigo? Escolta comigo! Onde? Onde? 15. 15. Tá franqueando a gente, tá franqueando a gente. Tá zenderizado, mas tá na casa branca. Casa branca? Isso. Casa de papel, que os caras falam. Do outro lado da rua que a gente tava lá. Ah, casa cinzenta? Ih, ai. Hahahaha. Cada um dá o nome, velho. O cara tá em movimento de franqueamento, entendeu? Eles perdem. Tá passando a calça, ó. Que negócio de olhar as costas aí? Tem um carro 3 no meio da rua. Coronha 3 comigo. Coronha 3 é topzera. Coronha 3 eu quero, de fama. Coronha 3 eu resolvi a calça rapidinho, né? Agora arrumou um giro. Já tenho a coronha 3 já, já tenho. Tenho o gelo aqui, ó. Eu tenho dois gelos. Tenho dois gelos também. Eu falei que tem dois gelos. Tem gelo, mas pra arrumar o gelo é difícil. Nossa. Cadê? Coronha 3 eu vou dropar. Coronha 3 eu vou dropar. É a coronha 3 eu vou dropar. É a coronha 3 pra... Paguei dois cinco pra ouvir. Ah, tem dois gelos. Trás tá na partida. Espero que não, né? É bom que eu uso os lanços agora. Ah, agora tá da hora os lanços. Não vou mentir não, mano. Quem tiver de colete 4 é até vantagem, mano. Ah, tô atravessando a rua, atravessando a rua por causa da hélice. É o seguinte, não é safe, né? Eles estão. Derrubei, derrubei. Miei muito um, miei muito um. Morreu direto. Ah, aquele ali mesmo que eu miei. Morreu direto? Beleza, então. Vamos pegar o loot dele. O que acontece? O que acontece? A gente não avança pra cima. Os caras pegam, não é pelas costas. Não, a gente tá trocando com outros quadros. Eu fico muito pistola com essas coisas aí. Só me dá a mira térmica, por favor, galera. 4x normal. 4x normal. 4x normal. Gente, eu ainda vou melhorar o gráfico do jogo. Ah, não colhei, não colhei. Eles tem um gelo? Não. Mas tá vendo? Porque eu joguei minha mira 2. Agora eu tenho que pegar minha mira 2 por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pega a mão. Vai eu. E aí, Juju. E aí, Juju. Eles tem... Tenho só um gelo. Vamos junto, minha princesa. Boa noite. Como é que você tá? Sentir minha falta. Eu preciso aqui. 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 Eu vou mandar mensagem pra você hoje, mas... Só pelo Facebook, seu celular. Ai, ai, ai. Não, gente. Eu preciso. Pode instruir. Pode instruir. Pode instruir. Pode instruir. Pode instruir. Pode instruir. Mercy, me deitou, mano. Puta merda, véi. Salva aqui, FCZ. Volta, não husca não. Não, FCZ. Derrubei, derrubei 2! Não, não, não. ew, não. Deixa pro God, rapaz, respeita o meu lance, irmão. Não. Deixa comigo, FCZ. Deixa comigo, FCZ. Deixa comigo, FCZ. Respeita meu lança Respeita meu lança 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 Meu lança Você precisa de 21 Pô mano, atirei no cara Eu tava morto, velho Não tenho gelo Opa, silenciador Deixa a mira 4, por favor Não tenho gelo, beleza Eu tenho 4 gelo Opa, que delícia Lançador aqui Quero o Boca 3, quem tem Boca 3 aí? Cadê o Coreia? Outra grasa aqui, pega aqui Mano, tô sem fiche Quem tem Boca 3 aí pra mim, Boca 2? Eu tenho Boca 3 Aqui, Boca 3 eu acho que tenho loot Sobrando, sobrando Aí Boca 3 aqui com o FX Vai Coreia, Coreia, jogue o dinheiro aí Eu dropei lá no loot Vixe Maria, no loot Coreia Tô de grasa Tô de grasa, tô de grasa Olha o cara aqui atrás Que atrás Muito minhado Tem outro ruxando, tem outro ruxando na pedra Na pedra Ah mano, e agora? Cadê? Tem 2, 3, 2 na pedra Estão ruxando Tira a cara, tira a cara Tira a cara Vem outro Nossa, nossa, derrubei FG Derrubei, você viu isso? Que capa velho Galera, é o seguinte Não tem arma de ruxo mais Não tem arma de ruxo mais Acabou meu lança Então Beleza Beleza Olha só Olha só Olha só É Atrás Tindo do galpão Derrubei um Tem uma árvore Beleza Conto com vocês aí Aqui Aqui ninguém sobe Muito, muito, muito Coriano Olha só Tá morto Tá morto Não tira Não tira nele Não tira nele É de vocês É E A O O O O O O O O Amém NICE